Alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando é gente encerrando aqui mais um dia de trabalho no expediente aqui 14 horas quase sabadão dia 13 de maio de 2023 e aqui nós estamos encerrando os trabalhos por hoje por essa semana abençoada graças a Deus e amanhã dia das mães gente é quem tem mãe sabe realmente o que é bom e quem não tem sente muito a falta acredito eu que a falta é um buraco que assim uma lacuna né que não tem não tem assim remédio não tem assim espaço para nada além do buraco das pessoas que estão aí sem a mãe buraco que eu digo né aquele vazio que fica em cada um e a gente só sabe quando perde graças a Deus eu tenho a minha ainda mas converso com pessoas que não tem mãe e realmente fica aquela ausência que fica aquele espaço aquele espaço que não tem outra colocação para para que aquele espaço chega seja substituído não existe então é casa de mãe aquela aquele lugar que a gente vai sem avisar a gente não diz a hora que chega nem diz quando vai simplesmente vai tem casa de mãe é casa nossa e assim graças a Deus para quem tem mãe né ainda e quem tem curta muito porque é a gente só sabe quando perde é que a gente vai saber realmente o valor daquela que nos criou que nos deu a vida né que nos deu o primeiro alimento ali o alimento assim mais precioso do ser humano digamos assim e assim é uma coisa é inexplicável eu tô falando aqui mas assim sem rumo sem roteiro sem nada porque meus vídeos não tem roteiro eu ligo a câmera de onde estou saindo ali e fala o que vem na cabeça como amanhã é o dia das mães aí vem na lembrança aí né dessa desse dia maravilhoso e vamos curtir e é estar em serrita no pernambuco amanhã se Deus quiser estarei ali do lado da nossa mãe e estamos junto sempre se Deus quiser amanhã será mais um dia que a gente fica junto aí curtindo e vamos curtir aí até o dia que o nosso senhor nos permitir é isso aí gente largando aqui como se diz na nossa linguagem largando aqui o serviço e estamos na Washington Soares estou indo ali só finalizar um compromisso para me organizar aí para viajar para amanhã cedo é está em serrita no nosso pernambuco ali e será uma viagem maravilhosa se Deus assim nos permitir então todo mundo já encerrando aí o seu expediente desse sábado e a gente vai vendo essa cidade mais um dia de sol e muito calor é a movimentação não está tão intensa nesse horário quase duas horas da tarde daqui a pouquinho subo esse vídeo esse vídeo vai ser quase que em tempo real e é maravilhoso a gente ver né atualizar quase em tempo real os vídeos para que você que esteja aí do outro lado do mundo em outro país você que está em outro estado né você que está em outro lugar você vai ver como é que está Fortaleza nessa tarde de sábado dia 13 de maio de 2023 é isso aí minha gente é do outro lado da via olha só muito pouco carro chegando em Fortaleza tem mais carros saindo de Fortaleza que as pessoas estão se deslocando aí né alguns já indo a casa de praia e outros realmente indo para os seus destinos né que tem muitos bairros aí para frente também também como muitos municípios e tem muitas pessoas de alguns bairros e municípios que trabalham nessa região aqui também e essa Washington Soares é uma via de saída para essas pessoas como também de entrada gente mais um vídeo aqui nessa avenida nessa Washington Soares e eu saindo ali resolvi ligar a câmera realmente para deixar o registro dessa tarde de sol intenso e esses dias que vem aí esses meses que vem a probabilidade é que seja sempre assim com muito sol aqui na terra do sol então aqui nesse ponto é já estamos chegando ali pertinho né daquele daquele bairro Seis Bocas e é logo após ali aquela passarela já vem um shopping Via Sul e aliás Seis Bocas que é muito conhecido aqui no canal esse trecho essa região da cidade que eu ando muito por aqui sempre tem algum compromisso nessa passagem pela hora e sempre tem compromissos por aqui e aí ligo a câmera e deixo você atualizado vendo como se encontra a nossa cidade maravilhosa que é Fortaleza a gente já vê muitas pessoas né ambulantes nos semáforos vendendo flores né buquês né para as pessoas comprarem aí vendendo claro para as pessoas comprarem é é para levar para casa levar para mãe a gente vê aqui olha só tem alguns ambulantes aqui já com vários buquês aí e as pessoas realmente estão aderindo a compra aí para levar uma flor para sua mamãe que terá um grande dia amanhã e será comemorado aí com toda a família não em um almoço sempre assim com almoço com toda a família e um almoço com cardápio bem diferente para homenagear a cada mãe que de seu lar né por esse país inteiro aí é isso aí gente aqui aquele aquela passarela do aridiçá que nós estamos cruzando a a edilso Brasil né e agora já chegando realmente aqui no semáforo das Seis Bocas e é nessa região de Fortaleza que se encontra aqui o shopping Via Sul que a gente vai vendo aqui na esquerda e muitos shops pequenos né como esse 400 Open Mall aqui tem vários aqui gente muitos mini shops aqui e essa região é muito comercial essa região de Fortaleza olha só muitas lojas e eu vou dar uma parada por aqui tem que achar um presente para levar para a mamãe é tem que ir no shopping ali é do outro lado e vamos finalizando esse vídeo curto aqui só para deixar o registro para vocês dessa cidade maravilhosa que é a nossa querida Fortaleza forte abraço a todas as mamães é eu virei a câmera aqui para ver vocês e vocês me verem também e desejar para todas as mamães né um dia maravilhoso esse dia de amanhã e tem muito pai também que faz o papel de mãe e um forte abraço e que Deus os abençoe e os conduzam com muita saúde muitos anos de vida e que tenhamos dias dias bons pela frente com muita saúde se Deus quiser forte abraço fiquem com Deus tudo bom